e mais um vídeo para o canal pessoal dessa vez outro blu-ray 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 eu não sei pronunciar esse nome em inglês aí tá aí um blu-ray play dessa vez a marca dele é tectoy aí pessoal tectoy tectoy modelo dele dbr 750 e também o defeito é esse pessoal led stand by é piscando é piscando tão fraco que não dá nem para perceber né pessoal ver aqui se eu consigo eu paguei a luz aí pessoal vocês conseguem ver melhor está só piscando led stand by né pois é pessoal o defeito dele é esse a gente vai estar abrindo ele aqui para conferir e conferir o que pode estar acontecendo de defeito né que está causando esse defeito na verdade vou estar abrindo ele aqui mostrando para vocês aí o mostrando aí por dentro do aparelho tá certo que pessoal o aparelho já aberto e a gente já vem diretamente aqui para a parte da fonte verificar possível que o pastor é estufado aqui mas nesse caso aqui não tenta certo pessoal os capacitores estão todos normais né pelo menos aparentemente né é que na placa principal também parece estar tudo ok né os componentes a gente vai tá verificando fazendo teste aqui agora né passando aqui o multímetro e ver o que que tá marcando de tensão se a extensão tá oscilando como é que é né e esse modelo aqui não é aquele modelo que que nem aquele lá que eu mostrei da philips né que do outro lado tem a saída de áudio né amplificador este aqui não tem amplificador certo pessoal esse daqui não tem um amplificador é a não ser que o amplificador dele é seja ele tem as caixa dele né vamos dizer assim pode ser que tem as caixa dele na caixa de subwoof tem um amplificador e dela saia as outras caixa menor e também recebo aqui o áudio mas acho que não acho que é só assim mesmo é isso aí pessoal é pessoal aqui pelos testes que eu fiz é é problema mesmo de fonte tá certo pessoal tem a tensão aqui de 3,3 volt né que a tensão de stand by ela tá oscilando né é também não tá gerando essas tensões aqui né até porque ele não tá saindo de stand by né e não gera essas outras tensões essas outras tensões só vai gerar é quando o stand by normalizar e ele mandar a tensão normal lá para a placa né a placa manda o comando para cá e ativa as outras tensões aqui da fonte então vou agora tá dando uma verificada melhor tirando a fonte fora para ver né se é algum capaço desse que tá ruim ou se pode também ser algum diodo em curto né que esteja matando essa tensão também vamos ver aqui direitinho vou tirar fora vou fazer os testes é melhor aí para ter certeza do que realmente está acontecendo olha só pessoal a causa do problema pessoal deixa eu mostrar aqui para vocês o que que estava é deixando o aparelho inoperante né na verdade pessoal não era nenhum capacitor como eu falei para vocês né é na verdade e era esse diodo pessoal esse diodo que estava em curto o certo que a posição dele essa posição dele tá certo pessoal então atenção de 3,3 volts ela é originada a partir desses diodos aqui e o que que acontece e aqui e como esses dois diodos que são em paralelo eles suportaram eles tão bom que entrou em curto foi esse outro aqui por ser sozinho então e ele entrou em curto é ficava gerando a tensão lá né de 3,3 volts né tentando gerar e ficava piscando porque ele era justamente também detectado um curto aqui no nas outras saídas da fonte na outra saída de tensão na verdade então e ao localizar esse diodo em curto né que é o sr referência dele é o sr o sr 3100 e e e fiz a substituição do mesmo e já testei as tensões tudo normalizado agora vou só colocar né parafusar a fonte lá no local dela e fazer os testes mostrar para vocês aí o aparelho funcionando aí já já olha só pessoal o aparelho já funcionando aí ó acabei de ligar montei tudo aí tá certo ó funcionando perfeitamente tá certo o efeito realmente era só aquele diodo em curto e o aparelho já funcionando perfeitamente aí pessoal então é isso aí pessoal se tiver gostado do vídeo aí da dica né compartilha o vídeo aí com os amigos né primeiramente deixa o like se você não foi inscrito se inscreva ative o sino das notificações e é isso aí galera até mais valeu que é é é é é é é Legenda por Sônia Ruberti